Olá, tudo bem contigo? Aqui é o professor José do canal Matemática Boa. Nós estaremos nesse vídeo resolvendo 10 questões, olha só que bacana, 10 questões aí, principalmente para os meus alunos ali da escola militar de Sinop, tá bom? Um abraço aí para todos aí do terceiro ano. E essas questões também é válida, né, também ajuda aquelas pessoas que estarão estudando aí para concurso público, principalmente questões aí relacionadas ao ensino médio, tá? Mas também tem algumas questões aí que podem ser consideradas em nível fundamental. Em um grupo de pessoas, está classificado, um grupo de pessoas está classificado da seguinte forma, tá? Vou começar pela questão 4. Tá aqui o idioma falado, né, que são os homens, idioma falado que são inglês, francês e espanhol, e tem, né, a parte dos homens e das mulheres, tá bom, gente? Então, aqui vem a pergunta, né, escolha-se uma pessoa ao acaso, ó, isso aqui é probabilidade condicionada, né, quando eu resolvi lá na sala eu não tinha percebido essa parte, aí tem que estar atento aí, tá, a resolução. Sabendo que essa pessoa fala espanhol, né, já está dizendo, a gente já sabe que ela fala espanhol. A probabilidade de que seja mulher, né, então como que nós vamos fazer essa questão? Pronto, aí nós já fizemos aqui pra adiantar, tá, o que que acontece? A probabilidade, né, a gente está trabalhando com a probabilidade de espanhol, né, do qual, sabendo que essa pessoa é espanhol, né, a probabilidade de que ela seja mulher, espanhol e mulher, tá? Então, quantos que falam espanhol são mulheres? 60, né, então é de 60 para o total, né, de espanhol, se você somar 45, que é a parte dos homens, mais 60 da mulher, dá 105. Quando nós dividimos 60 por 15, dá 4, né, simplificando aqui também, por 15, nós obteremos 7. Então, a probabilidade é de 4 para 7, tá? Se eu dividir 4 para 7, dá 0,57. Então, nós temos que estar atentos a esse detalhe, né, que é uma probabilidade condicionada aqui, ó, sabendo que essa pessoa fala espanhol, tá? Então, só vai entrar, né, essa linha aqui dos espanhóis na questão aí da nossa análise, tá bom, gente? Portanto, aí, 0,57 não é nenhuma das alternativas, tá? Ficou essa daí, muito atento essa daí, tá? Porque na sala a gente, infelizmente, ali, não frisou essa parte, tá bom? E vamos resolvendo as próximas. A próxima que eu resolvi é a número 2, tá bom? Então, essa aqui também nós resolvemos lá na sala com os alunos e ficou bem colocado ali, né, da forma que a gente vai explicar aqui. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de vôleibol masculino na Olimpíada 2012 em Londres e suas perspectivas alturas, tá? Aí tem aqui todas as alturas, tá? E aí ele faz a pergunta, a mediana das alturas em metro desses jogadores, tá? Essa questão aqui é uma questão de mediana, tá? Também cá, ensino médio, fundamental. Peço aí pra você tá deixando o seu like, né? Você que chegou no vídeo até aqui, tá? Peço a você aí o like todo especial, tá bom, gente? Então, o que que acontece aqui nessa questão mediana? Pra gente encontrar a mediana, nós temos que colocar, né, esses valores, tá bom, em ordem crescente. Pode ser crescente ou decrescente, mas geralmente o pessoal vai fazer em ordem crescente, né? E como a quantidade é par, a gente já vai tá trazendo aqui pra agilizar o nosso processo, né? Nós vamos tá trazendo aqui a resolução, tá bom? Então, coloca todos esses valores aí, vou dar uma diminuída aqui na tela. Aí colocamos todos esses valores em ordem crescente, tá? Começou com 84 e foi. Como a quantidade que tem é 12, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis até aqui, mais seis pra lá, são 12. Quando a quantidade de valores que você quiser saber mediana for um valor par, né, você tem que pegar os dois centrais, tá bom? Como é 12, se você pegar 12 dividido por 2, dá 6. Então, você vai pegar, vai ficar a média entre o sexto termo, tá bom? E o sétimo termo. Então, faça a média aritmética quando a quantidade for par, tá bom? Então, vai ficar 1,94 mais 1,98, né? Somando a 3,92 sobre 2, 1,96, tá bom? Portanto, aqui ficou a letra C, meu povo. Letra C, tá bom? Vamos para uma questão agora teórica, tá? Aqui vem uma questão teórica, né, de estatística, tá? Em estatística, as medidas de dispersão, como variância, V e o desvio padrão, DP, são fundamentais para descrever o espalhamento dos dados em torno de sua média. A compreensão correta dessas medidas permite que analistas e pesquisadores façam interpretações mais precisas sobre a distribuição de dados. Sobre a variância e o desvio padrão de um conjunto de dados, é correto afirmar que o desvio padrão é o quadrado da variância? Gente, essa aqui não está correta, tá bom? O desvio padrão não é o quadrado da variância, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá bom? O desvio padrão geralmente é simbolizado pela letra sigma. Se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então se eu for isolar a variância aqui, né, vai ficar aqui o desvio padrão ao quadrado é igual à variância. Então a variância é a raiz quadrada do desvio padrão? Não, né? É o desvio padrão que é a raiz quadrada da variância. Então a variância é igual ao desvio padrão elevado, né, ao quadrado, tá bom, pessoal? Vamos aí para a próxima, então essa aqui também está errada, tá bom? A variância média dispersão ao quadrado, né, dos dados em relação à média, sim, né? Desvio padrão tem a ver com essa dispersão dos valores, né, ao quadrado dos dados em relação à média, né? Você sempre tira a média, né, e aí da média você subtrai de cada valor, né, e eleva ao quadrado e divide pela quantidade que tem, tá bom? Então essa é a correta, tá? Quanto menor o desvio padrão, maior a variância, não, eles não são inversamente proporcional, né, pelo contrário, é diretamente proporcional. Como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, quanto maior o desvio padrão, né, maior será também a nossa variância, tá? Então a letra E e a letra D, né, elas estão erradas aqui, ficando correta, né, a nossa letra C é a que está correta aí, tá bom? Questão aí bem teórica, tá? Agora vem, eu creio que é a questão aí a questão mais difícil dessa bateria de 10 questões, tá bom? Uma questão aí bem, que vai fazer com que o nosso entendimento, né, seja bem amplo em relação a esse conceito aqui, tá? Nos últimos anos, a tecnologia e a conectividade globalizada influenciaram significativo o aprendizado de novas línguas em um ambiente global, a habilidade de falar múltiplos idiomas... Pessoal, aqui é o professor José, né, nosso vídeo aí deu uma quebrada aí, tá bom? Nós vamos dar continuidade, é, no primeiro, primeira parte já resolvido já três questões, tá? No meio da questão, vamos continuar aí a leitura, tá bom? Aqui fala assim, ó, se você perdeu o começo, você lê, pode ir lendo aí na tela, tá? Em uma turma de alunos, a probabilidade de um aluno responder corretamente uma pergunta em inglês é de 60%. Se um grupo de cinco alunos dessa turma for selecionada para participar de uma competição de inglês, qual a probabilidade de pelo menos três desses alunos responderem corretamente a pergunta feita pelo examinador, tá bom? Gente, nesse caso aqui, né, essa questão, ela precisa, né, tomar bastante cuidado, tá bom? Então, porque assim, nós vamos ter uma sala, né, vai ter um grupo de cinco alunos, aqui, ó, cinco alunos, tá? E o que acontece? Qual a probabilidade de pelo menos três desses alunos responderem corretamente a pergunta, né? A pergunta feita pelo examinador, tá? O que acontece? A pergunta em inglês, né, vai ser feita em inglês, né? Então, a probabilidade de responder corretamente uma pergunta em inglês é de 60%. Então, nós colocamos aqui cinco risquinhos, tá bom? Então, ele falou, ele falou de pelo menos, qual a probabilidade de pelo menos três desses alunos responder corretamente. Então, são três casos, né, que nós vamos analisar. O caso, né, de ter três, quando ele falou pelo menos três, pode ter três alunos, tá? Pode ter quatro alunos que vão responder perfeitamente ou pode ter os cinco alunos. Então, nós vamos analisar cada um desses casos, tá? Então, nós fizemos aqui cinco risquinhos representando cada aluno. Então, colocamos aqui, vamos supor que o primeiro responda corretamente, o segundo corretamente, o terceiro corretamente. Que aí é pelo menos três, né? Já foram três. Então, se a probabilidade de responder corretamente é 60%, a probabilidade de não responder corretamente, se eu estou supondo que três responderam corretamente, isso significa que dois não responderam corretamente, certo? Esses dois que não responderam corretamente, a probabilidade dele ter respondido errado, né, é 40%. Por quê? Porque se de um, né, um representa o 100%, 1,0. Se de 1,0 eu tiro 0,6, que representa 60%, eu vou ter 0,4. Porque ou o aluno responde corretamente ou não corretamente. A soma da probabilidade correta com a não correta, né, tem que dar um total, né, de 100%, tá? De 100%, aqui está passando vídeo. De 1, né, a gente vai tirar 0,6. Então, vai dar 0,4. Então, a probabilidade dele não responder corretamente é 0,4 e dele corretamente é 0,6. Então, uma situação hipotética, né, seria isso. 0,6, 0,6, 0,6, 0,4, 0,4. Considerando que três pessoas têm respondido corretamente. Mas, como nós não sabemos se vão ser as três primeiras que vão responder corretamente, pode ser, tipo, a primeira e as duas últimas, né, que é uma situação hipotética. Então, é como se nós fôssemos formar permutações, né, de cinco elementos, tá? Porque aqui é certo, né, no caso de três alunos responderem corretamente, três vai ser 0,6 e duas vai ser 0,2. Então, nós formamos o quê? Uma permutação de cinco elementos, né, com três repetidos, que é o 0,6 e o 2. Então, isso aqui nós vamos ter, resolvendo aqui a permutação, né, cinco fatorial em cima, né, lembrando lá que a parte fatorial você coloca em cima. E tem três elementos repetidos e dois. Aí eu vou diminuindo aqui, né, cinco vezes quatro vezes três, parou no três fatorial, nós colocamos, cortamos com o três fatorial de baixo, vai ficar cinco vezes quatro, vinte, vinte sobre dois, dez, né. Então, vai ter dez situações, né, em que vai ter três, pelo menos três, três pessoas que responderam corretamente e duas não corretamente, tá? Então, além de multiplicar as probabilidades aqui em cima, nós vamos multiplicar 0,6 com 0,6 com 0,6 com 0,6 com 0,4 com 0,4. Multiplicando essas três probabilidades, nós vamos ter a probabilidade de acontecer um caso, mas são dez, então temos que multiplicar por dez para achar o caso, né, da probabilidade de três alunos responderem corretamente, que vai ser 0,8456, tá? O caso de quatro alunos responderem corretamente, quando ele disse, pelo menos três pessoas, pode acontecer, né, de quatro responderem corretamente. Então, a gente vai fazer o que aqui, ó? Eu criei uma situação hipotética, né, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, e o último respondeu errado, 0,4, que representa 40%, tá bom? Então, multiplicando todos esses valores, tá? Vai dar uma probabilidade de 0,5184, que é mais ou menos 5%. Só que quantas permutações, né, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, 0,4, a gente pode formar com esses números? Seria uma permutação de cinco tomados, né, tem uma repetência de quatro aí, né, 0,4. Então, é cinco fatorial, né, pra encontrar o valor da permutação, né, cinco elementos mais de quatro em quatro, vai ser cinco fatorial dividido por quatro fatorial, né, cinco vezes quatro, aí no quatro a gente corta o quatro fatorial e o quatro fatorial, vai dar um total de cinco. Então, são cinco casos hipotéticos, que eu coloquei o hipotético, mas vai ter cinco desses casos, tá bom? E aí, multiplicando cinco por esse valor aqui, tá? Nós temos a probabilidade exata de quatro pessoas responderem corretamente, tá bom? Então, cinco vezes isso daqui, né, vai dar aí um total de 0,2592, tá bom, gente? E o último caso, né, das cinco pessoas também pode acontecer, das cinco pessoas responderem corretamente, aí vai ter só um caso, né, que é o caso das cinco, não importa se eu trocar isso aqui, vai ficar tudo 0,6, né, então vai ter um caso, né, que vai dar, multiplicando 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6 vezes 5 vezes, vai dar esse valor aqui, tá? E aí nós temos que somar essas probabilidades, essa mais essa, a probabilidade de três alunos, com a probabilidade de quatro alunos, com a probabilidade de cinco alunos. Somando todos esses valores aqui, ó, deu 0,68256, tá bom? Então, multiplicando por 100, pra mim achar em porcentagem, nós vamos ter 68,256%, ou seja, ficou aqui a letra A, tá bom, pessoal? Então, é uma questão, as pessoas, geralmente, no vídeo do YouTube, e os alunos, geralmente, correm de questões aí com nível de dificuldade maior. Por quê? Porque preferem, né, as continhas mais fáceis. Mas esse tipo de questão aqui, né, de probabilidade, ela vai fazer com que a sua mente aí distrave, né, e dê um up aí, uma questão dessa aqui, mais difícil, ela vale por 10 fáceis, né? Então, ou por mais de 10 fáceis, né? Deixe aquele like todo especial, tá bom, gente? Estamos tendo um certo trabalho aí pra montar esse vídeo. O YouTube, infelizmente, não está divulgando muito os nossos vídeos, tá? Então, pedimos a sua ajuda aí para deixar aquele like especial, né, valorizando aí o nosso trabalho. Vamos para a questão 5. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com o diâmetro medindo 8 centímetros, o qual servirá de suporte, né, para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão conforme a figura ilustrada. Daqui a pouco vai ter a figura aí. E para garantir a estabilidade desse recurso, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio da secção circular, né, seja de pelo menos 2 centímetros. Por outro lado, o chefe deseja dispor da maior área possível da região em que serão fixados os doces, tá bom, gente? Pessoal, se você ler aí, ele vai fazer um corte, né, é uma esfera, tá, um melão esférico, que tem um raio, tá, e ele quer que a maior, que se obtenha, né, a maior área possível, né, só que essa maior área possível, tá, gente, vai ser exatamente quando esse raio for 2, tá bom? Porque o que acontece? Ele quer a maior área possível da parte de cima, né, Então, se nós diminuirmos, e o raio tem que ter pelo menos 2, né, nós não podemos diminuir o... Ele falou aqui, ó, é... O corte e o raio da secção circular seja de pelo menos 2. Só que o que acontece? Para nós aumentarmos, o que vai acontecer? Se nós... Pronto. Então, aqui, assim, ó, tá escrito aqui, região onde serão afixados os doces. Se o corte que nós fizermos for mais para baixo, essa área aqui, né, vai aumentar. Só que se o corte for mais para baixo, esse raio, ele vai também, né, por outro lado, diminuir, né, Porque se eu descer mais para baixo, esse raio aqui da região, é... Lá de dentro, né, dessa secção que será cortada, vai diminuir. Mas o raio não pode diminuir. Ele poderia aumentar. Só que para o raio aumentar, essa calota aqui, a região onde vai ser afixado os doces, né, ela vai estar diminuindo. Então, não pode o raio... Então, quer dizer, o raio tem que ser 2, né. Mesmo que você não entendeu muito bem, Esse raio, ele tem que ser necessariamente 2 centímetros, tá bom? Então, o que acontece? Se o raio aqui embaixo tem que ser 2, esse aqui criou um triângulo retângulo, tá bom? Aqui, daqui até aqui, é aqui que está... Do O até o B, é o raio, né, da circunferência, porque ele disse que o diâmetro era 8, então o raio da circunferência é 4, tá bom? Então, no texto aqui, se você ler, você vai ver que ele disse que o raio é 8, tá bom? Aqui, ó, o raio da circunferência é 8. É o raio não, o diâmetro é 8. Se o diâmetro é 8, é porque o raio é 4. Então, eu já coloquei aqui raio 4, tá? Desse ponto O até aqui, nós temos um total de 4, né. Se nós tirarmos do 4, né, desse 4, nós tirarmos o H, o H é a altura da calota. Se do 4 nós tirarmos o H, nós temos o valor dessa altura aqui do triângulo retângulo, tá? Formou um triângulo retângulo aqui, tá bom, gente? Agora é só resolver o teorema de Pitágoras, tá bom? E aí a gente consegue encontrar o valor aí da altura que ele quer, tá bom? Ó, 4 ao quadrado, né, a gente pode começar com os catetos. Esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado, né, tem que dar 4. É, aí 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4. Não vai precisar desenvolver aqui o produto notável, tá? Porque a gente vai passar o 4, esse 4 pra lá subtraindo vai dar 12. Isso aqui que tá elevado ao quadrado a gente passa na forma de raiz, tá? Vai dar raiz de 12. Raiz de 12 a gente percebe que é 4 vezes 3, né? Esse 2 passou na forma de raiz pra lá, tá? Então vai ficar raiz de 4 é 2, tá? E raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3, gente, é aproximadamente 1,73. Você pode até fazer por tentativa, né, você faz assim, 1,73 vezes 1,73. É o valor que mais se aproxima aqui do 3, né? O valor aproximado, tá bom? É, então o dobro de 1,73, 3,46. Aí eu passo, é, esse, o que que eu faço agora aqui? Eu passei o H para a direita, tá? Ele veio positivo e passei o 3,42 para a esquerda, ele se tornou negativo. Então vai dar um total de 0,54, tá bom, gente? Então a altura tem que ser 0,54. Aqui eu não coloquei as alternativas, tá bom? Mas na prova lá terão sim as alternativas, tá bom? Então ficou, a resposta ficou essa aqui, 0,54. Vamos para a questão 6, tá? Com o objetivo de contratar uma empresa responsável por serviços de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo cinco empresas especializadas nesse segmento. Os presementos analisados com pesos, em que mede sua importância para a agência, os respectivos notas de cada empresa receber organizados no quadro. Então nós temos um quadro aqui, tá? Com as notas, né, da empresa, tá? E o peso em relação a essas, a nota, né? Por exemplo, o primeiro aqui, ó, rapidez de atendimento, tem peso 3. Aí as empresas aqui recebeu essas respectivas notas, tá? E as outras assim por diante. A agência bancária encontrará a empresa com maior média ponderada, tá? Então aqui é média ponderada, ele já disse que é média ponderada. Após análise dos resultados, né, da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contarão qual empresa, tá bom? Então, gente, eu vou explicar bem detalhado aqui da empresa X, como é que eu vou fazer a média ponderada. Depois é a mesma coisa nas outras. Você multiplica a nota que ela recebeu pelo peso. Sempre assim, ó, a nota pelo peso, a nota pelo peso. Tá aqui, ó, a nota pelo peso, a segunda nota pelo peso, é... tá aqui, ó. Pronto. Aqui ficou a nota pelo peso e a outra nota pelo peso. Multiplica primeiro, né, soma os valores, ó. 5 vezes 3 é 15, 1 vezes 5 é 5. Então vai ficar 20 mais 4, 24, né, dividido por 10, por quê? Porque você tem que dividir pela soma dos pesos. Então média ponderada se faz assim. Você multiplica o valor de cada nota pelo peso, né, depois você vai somar todos os resultados e dividir pela quantidade que nós temos, que no caso são 10, tá bom, gente? Então vai dar um total aí de 2,4. 2,4 aí, tá? Foi o resultado da primeira média. Você vai proceder isso na segunda também, ó. Você vai fazer essa nota. 1 vezes 3, 4 vezes 5, 2 vezes 2. Tá aqui, ó. Fiz tudo isso, somei, né, deu um total de 27, todos eles divididos por 4. Se você verificar, o que vai ter a maior média é a Z, tá? Porque você vai fazer 4 vezes 3, 12. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 2, 4. Soma esses valores, ó. 12 mais 15 mais 4. Vai dar 31 dividido por 10, 3,1, tá? Então, a gente vai ter com a maior média é esse Z, tá? Eu fiz aqui a média do W, vou colocar aqui embaixo, do W e do Z, tá bom? Seguindo esse mesmo padrão, né, você pode fazer aí na mão, caso você queira, mas seguindo esse mesmo padrão, nós vamos ter média do W, 3 e média do T, 3, né? Então saiu a média ponderada, tá bom? Gente, nós vamos passar aqui rapidamente para a questão 7, tá bom? Uma questão aí de desvio padrão, tá bom? Uma empresa em reconhecimento ao desempenho de 10 funcionários se dar um bônus, para tanto a empresa distribuiu um total de 25 mil, né, de acordo com a tabela a seguir, né? Nessas condições de desvio padrão dos bônus, o desvio padrão dos bônus é dado por, né? Ele quer saber o desvio padrão, tá bom? Aqui nós não vamos chegar, como é que faz? O desvio padrão, né? Primeiro você acha a média, nós vamos estar resolvendo aqui embaixo, porque ali não deu espaço, a média, tá? Pegue aqueles valores e será a média ponderada também, nem sempre. Para achar o desvio padrão, você vai ter que tirar a média, né, ponderada, nesse caso é ponderada, porque tem 6 funcionários com 3 mil. Então, você vai ter que fazer 3 mil vezes 6, 2.400 vezes 2 e 3.600 vezes 2 e dividir pela quantidade de funcionários, tá aí, ó. 3 mil vezes 6, 2.400 vezes 2, 3.600 vezes 2. Multiplicando aqui dá 18 mil, aqui dá 4.800, aqui dá 7.200. Dividimos por 10, né, vamos obter aí 3 mil de média, tá? Gente, o que é a variância? Para achar a variância, você vai pegar, sempre fazer isso aqui, tá? Pega o valor que deu a média, que no caso é 3 mil, e diminui pelo primeiro valor de bônus, que é 3 mil, certo? Então, você vai fazer 3 mil menos 3 mil, elevar ao quadrado. A gente vai multiplicar por 6, porque vão ser 6 dados, são 6 funcionários que vão receber o bônus 3 mil, certo? Então, o que nós vamos estar fazendo, tá? Vamos ter que multiplicar por 6 o resultado disso aqui. O próximo valor que deu a média, né, a gente vai ter que diminuir a média, que é o 3 mil, menos o valor de segundo bônus, que é 2.400, tá bom? Que vai dar aqui 600. No terceiro caso, nós vamos pegar o 3 mil e diminuir, né? Pelo 3.600, vai dar 600 negativo, tá? Eu coloquei aqui, apesar de ter dado negativo, na outra linha, tá? Eu coloquei de forma positiva aqui, porque quando está elevado ao quadrado, tanto faz estar negativo ou positivo, que fica tudo positivo no final, tá bom? Então, gente, e você aqui no caso, como nós temos, nós temos que multiplicar por 2, esse aqui por 2, porque vai ter 2 casos, né, onde o valor de bônus é 2.400, então você vai ter que multiplicar por 2, por isso que tem esses 2 aqui. O 0 desaparece, né, 0 ao quadrado é 0, vezes 6 desaparece, tá bom, gente? E aí agora, né, o desvio padrão vai ficar isso daqui. Eu não vou desenvolver a conta, porque no teste lá, que a gente está fazendo esse vídeo aí, para ajudar o pessoal no simulado, né, que nós vamos fazer, então as alternativas vão estar em forma de raiz, tá bom? Mas você poderia muito bem descobrir o desvio padrão aqui, resolvendo, né, essa conta, fazendo 600 vezes 600, né, multiplicando por 2, e aí você encontraria algo aqui em torno, parece que eu fiz a minha vez, 700 e pouco, né, você pode desenvolver e fazer, mas como no caso não é essa o nosso intuito, nós vamos parar por aqui mesmo, tá? A nona questão aí, o trabalho que eu passei pessoal, tá? É uma questão aí, também, tá bom, de probabilidade, tá? Tem uma escola aqui, uma produção anual de talentos, para participar dos alunos diferentes. Depois você lê aí com detalhe, tá? Cada aluno escrito receberá uma quantidade de fichas, né? A turma do sexto ano, né, vai receber uma ficha, todos os alunos do sétimo vão receber duas fichas, e do oitavo, três fichas. No total, escreveram 120, aí ele deu o valor de cada turma, né? 120 do sexto ano, 100 do sétimo e 80 do oitavo. Então, eu coloquei aqui, do sexto ano, tem 120 alunos, cada um vai receber uma ficha. Do sétimo, tem 100 alunos, cada um vai receber duas, e aí dá um total de 200 fichas, né? O oitavo, como é três fichas, cada um vai ter 300 fichas aí, tá? Qual a probabilidade do vencedor do sorteio, né, dessas fichas, cada aluno inscrito receberá, né, fichas de participação proporcional à sua série. Qual a probabilidade do vencedor do sorteio dessas fichas? Aqui são alunos do oitavo ano, né? Quantos alunos do oitavo ano tem? Tem 240. Então, você pega a quantidade de alunos do oitavo ano, que no caso aqui é 240, tá bom? E aí você vai dividir pelo total da turma, né? O total da turma é 560, tá bom? Aí você simplifica, porque a probabilidade é isso, né? O número que você ali está querendo saber é do total, né? Aí o que nós vamos fazer aqui? Vamos dividir por oito em cima e por oito embaixo, né? Nós teremos aí um total de três sétimos, tá? Essa que seria a nossa resposta, três sétimos, ficou aqui a letra A, tá? A última questão, a última não, a penúltima, tá? Uma fábrica, né, de lâmpadas possui, né, um lote de 15 lâmpadas, as quais 4 estão com defeito. Um cliente comprou 6 lâmpadas desse lote, né, de forma aleatória. Qual a probabilidade do cliente ter comprado exatamente duas lâmpadas defeituosas? Aqui ele colocou, né, a probabilidade de ele estar comprando exatamente duas lâmpadas defeituosas, né? Então a gente pode, quantas lâmpadas defeituosas tem? Tem quatro. Então nós vamos fazer uma combinação aqui de quatro por dois, né? Pra encontrar quantos grupos de duas lâmpadas defeituosas nós podemos ter, né? Nós podemos ter seis grupos aí, né? Seis grupos nós podemos ter de lâmpadas defeituosas, né? Porque é uma combinação de quatro tomada em dois e dois, né? A gente tá fazendo aqui pelo método aí mais rápido, né, de resolução, você vai pelo macete, né? Vamos fazer a multiplicação de quatro por três, dividir por dois, vai dar doze por dois, que vai dar seis. Agora nós vamos fazer o seguinte, né? Do total aí nosso de lâmpadas, né? Que no caso é uma fábrica de lâmpadas, possui um lote de quinze lâmpadas. Então nós vamos, primeiramente, desses quinze, tá bom? Nós vamos... Pronto, gente. Então, quando nós fazemos o total, né? Pra saber quantas combinações de seis, porque ele vai escolher, ó. O cliente comprou seis, certo? Quantos grupos de seis é possível fazer num total de quinze lâmpadas? Essa que é a pergunta, tá? A ordem aqui não é importante, né? O importante é quais são as lâmpadas. Então a pessoa vai ter que fazer uma combinação, né, de quinze tomada de seis em seis. Então vai ser quinze fatorial dividido por nove fatorial, seis fatorial. Aí o quinze a gente desenvolve até o nove fatorial pra cortar com o nove fatorial. Seis fatorial é seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três. Aí você vai simplificando, por exemplo, o quinze aqui, ó, dá pra gente... Vamos ver aqui. O quinze aqui, ó, dá pra gente cortar com o três. Aí fica esse cinco aí de cima, certo? O quatorze... Pera aí, deixa eu ver aqui. O seis dá pra gente cortar com esse doze aqui, ó. Aí fica um dois em cima, mas a gente corta com esse dois aqui. E aí assim a gente vai estar fazendo, tá? O quinze, a gente... Aí tinha ficado um cinco em cima, né? Aí esse cinco a gente cortou, a gente cortou quinze com três dá cinco. Ficou um cinco em cima, a gente corta com esse outro cinco aqui, tá bom? E assim nós vamos fazendo, ó. O quatorze dá pra se ficar por quatro, vai ficar sete, que é esse sete aqui, e aqui vai ficar um dois. Aí a gente corta com esse dois aqui, com esse dez, ó. Dez por dois, cinco. Aí vai aparecer esse cinco. Ficou sete, cinco, treze e onze, nós não mexemos, dá um total de cinco mil e cinquenta. Se você não entendeu essa jogadazinha aqui, você faz quinze vezes quatorze, vezes treze, vezes doze, vezes onze, vezes dez, né? E divide pelo valor da multiplicação de baixo, você vai achar os cinco mil e cinquenta, tá bom, gente? Pra nós, então é um total, é possível, né? De um total de quinze lâmpadas, você fazer um total de cinco mil e cinquenta combinações no total, tá bom? Agora você tem que levar em consideração o seguinte, de... Porque desse total de seis vai ter duas estragadas, tá? Nós estamos colocando hipoteticamente essas duas estragadas aqui no final, mas elas podem estar em qualquer lugar, tá bom? Quando as combinações de duas, de quatro, tomada de duas e duas não podemos fazer. São seis combinações. Agora, desse total de quinze lâmpadas, né? Nós vamos tirar... Desse total de quinze lâmpadas, Quantas estão boas? São onze. Então, uma combinação de onze pra quatro, a gente faz considerando, né? A situação hipotética de ter quatro boas e duas com defeito. Porque ele disse, qual a probabilidade que o cliente tenha comprado exatamente duas lâmpadas defeituosas? Se ele comprou essas duas aqui com defeito, essas outras quatro estavam boas, né? Então, do grupo lá de onze, tá bom? Porque tem onze boas. Do grupo de onze boas, quantos grupos de quatro nós podemos formar? Aí nós fizemos aqui o procedimento, né? É onze tomada de quatro em quatro. Fizemos pelo macete, tá? Vai ficar onze vezes dez, vezes nove, vezes quatro, por causa desse quatro aqui. Eu já expliquei isso aí, né? Em vídeos anteriores e também... Embaixo eu começo pelo quatro, tá? Quatro vezes três, vezes dois, estamos fazendo pelo macete. Simplificando aqui, tá? Dá pra cortar... É... Vamos ver aqui o que dá pra fazer. O oito, nós podemos cortar com esse quatro, né? Fica esse dois aqui em cima. O dez, nós podemos cortar com dois. Fica esse dois em cima. O nove pelo três, dá esse três. Multiplicando isso aqui, dá trezentos e trinta. Só que esse trezentos e trinta, né? Nós vamos ter que multiplicar pelo seis. Por quê? Porque são onze... São trezentos e trinta maneiras que eu posso escolher essas quatro boas e seis maneiras que eu posso escolher essas duas defeituosas. Multiplicando essas trezentos e trinta boas maneiras que tem de escolher as quatro boas com mais essas seis maneiras que tem de escolher as ruins, vai ficar, né? Seiscentos e trinta aqui, ó. Vezes seis dá um total aí de mil oitocentos e quarenta. Tá? Tá aqui a combinação. Quatro por dois, as duas defeituosas com as quatro boas, tá? Então, eu vou poder ter mil novecentos e oitenta maneiras, né? De escolher, sendo que duas delas estão boas, tá bom? Então, qual que é a probabilidade, né? Você pega essas mil novecentos e oitenta maneiras e dividir pelas cinco mil e cinco do total, né? Você simplifica por tinta e três em cima e embaixo, vai dar sessenta sobre cento e noventa, cento e quarenta e três, tá? Portanto, aí ficou a letra A, tá bom? O vídeo aqui, a coisa parece que é muito complicada, né? Mas é só você focar no seguinte, né? Quantas lâmpadas estragadas tem? Quatro. Quantos grupos de duas nós podemos formar? Seis. Quantas lâmpadas boas tem? Onze. Quantos grupos de quatro nós podemos formar? Trezentos e trinta. Como vai ter quatro grupos de quatro lâmpadas boas e duas estragadas, você multiplica a quantidade de estragada, que é seis, pelas trezentos e trinta boas, né? Vai ser mil novecentos e oitenta maneiras diferentes que nós podemos fazer. E aí calcula do total de quinze lâmpadas, quanto grupos de seis nós podemos fazer, que é esses cinco mil e cinquenta. Aí você compara, né? O mil novecentos e oitenta com cinco mil e cinquenta, divide por tinta e três embaixo e em cima, vai dar sessenta sobre cento e quarenta e três. Ficou aí a letra A, tá bom, gente? Pra encerrar aqui, tá? Essa aqui não é difícil, é só trabalhar com a forma. Uma esfera possui seu volume, igual ao quadrado da sua área. Ó, o volume igual ao quadrado, é o quádruplo, não é o quadrado, o quádruplo da sua área, tá bom? Se o raio da esfera é dado em centímetro, o volume dessa esfera em centímetro é quanto, né? Colocamos aqui a fórmula do volume e a fórmula da área, tá? Lembrando que o volume é igual a quatro vezes a área. Aí nós vamos cortar, né? O pi com o pi, quando passar pra lá vai simplificar. Vamos cortar esse quatro com esse quatro, certo? Então, ficou aqui R³ sobre três é igual a quatro R. O que nós fazemos aqui? Podemos passar esse três multiplicando e o R², né? Dividindo o R³. R³ dividido por R² dá R. Então, é R sobre 12. O raio é 12. Achamos o raio 12. Ah, não estava aparecendo aí no vídeo. Aqui, ó. Passamos esse R dividindo e levamos esse três multiplicando, tá? Ficou que o R³ sobre R² é 12. R³ sobre R² dá R, tá bom? Então, R ficou 12. Se o raio é 12, ele perguntou o volume, né? É só colocar lá no lugar do raio o volume 12. Ó, então vai ficar 12³ porque o volume de uma esfera só depende exclusivamente do raio, tá bom? Então, vai ficar 12³, né? 12 vezes 2 vezes 2 dá 1728. Nós multiplicamos isso por 4, 6.902, dividimos por 3, 2.304π, tá bom? Portanto, ficou aí a letra D, tá bom, gente? Espero aí que de alguma forma eu tenha ajudado a vocês aí, né? A questão de quem vai fazer a nossa prova, treinamento pro simulado aí, quem vai fazer o treinamento pro simulado, tá? A prova é basicamente isso daqui, né? Então, você estuda por isso, você vai provavelmente se dar bem na prova, tá? Claro que os valores não serão os mesmos, tá? Mas o estilo é esse. Peço que você fique atento àquela questão número 4, né? Que lá na sala nós não focamos nessa parte aí, né? Que foi falado do espanhol. Depois eu vou passar talvez na sala avisando, né? Dessa discrepância que teve. Mas é isso aí, gente. Boa sorte aí. Se você assistiu o vídeo até o final, escreve aí. Eu assisti todo esse vídeo, né? E você que assistiu todo o vídeo, é importante você deixar um comentário, um like. Senão o YouTube não vai entender que foi importante aí pra você. Ele não vai divulgar pras outras pessoas, tá bom, gente? Fica com Deus, tá? Eu quero dizer que Deus ama você. Tem um projeto na sua vida. Você é especial pra Deus, né? Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você realmente é uma pessoa especial. que tem vontade de crescer na sua vida. E Deus vai ajudar você, né? De acordo com o seu esforço, né? Que você fizer também, né? Deus vai estar te ajudando aí. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.